Mais uma, não para não, tá bonito Vamos cantar um pagode Proventa que as turbinas tão quentes aí Pro pessoal que não conhece pagode, tem nada disso Pagode é Ipira Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode o barulho é certo Não me namore tão descoberto Eu sou casado, mas não sou certo O modelo de agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambitos Com as canelas lisas que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu e a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode, ela não vai dar Sábado passado fui e ela ficou O sábado que vem ela fingiu As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar estala Na madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrada Dois baianos brigando de vagão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se espiava por um buraco na sala Bora com nós Quem tem mulher que namora Quem tem burro e bacador Quem tem a vossa no mato Me chama de gedodô Eu tiro a vossa do mato Sua lavora melhora E o burro e bacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o couro e mando embora Bahia Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro O caúcho é o rei da coxilha Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília Agora é nóis Deixa eu ver se eu lembro a lenda Agora No estado de Goiás Seu pagode está mandando O bazar do Valdomiro Em Brasília eu sou verano Vou fazer minha retira De despedir dos paulistanos A Deus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando É a lei que eu vou sempre mesmo Embora que Goiás está me chamando Um dia nós vamos decorar Essa lei nós vamos acertar E aí Obrigado.